Catalizador, você sabe todos os cuidados que você deve ter com essa peça aqui? Não? Então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os cuidados que você deve ter com ele para você economizar combustível e principalmente dinheiro. E a primeira dúvida que a maioria das pessoas tem é, qual é a durabilidade de um catalizador quando eu devo trocar? E aliás, devo ou não trocar? Pois é pessoal, os fabricantes hoje colocam um prazo médio de durabilidade em torno de 100 mil quilômetros podendo ser mais estendido ou então reduzido de acordo é claro com as manutenções que você faz no seu carro e também é claro com o tipo de uso. Em termos de tempo, uma média chega a ser em torno de 5 anos a durabilidade mas como eu disse para vocês, depende exatamente das condições aí das manutenções do seu carro ou então com o uso. O primeiro fator que acaba gerando danos aqui no próprio catalizador e encortando a vida útil dele é o próprio combustível. Se você abastece em um posto ali duvidoso, uma gasolina batizada por exemplo, ou então aquele etanol cheio de água tudo isso pode fazer então com que o interior desse catalizador possa ter uma vida útil reduzida. E no interior nós temos exatamente essa pecinha aqui que é o elemento responsável então por converter os gases nocivos em menos poluentes aí para a atmosfera. Um outro elemento que também causa danos aqui no próprio catalizador é exatamente as velas. As velas de ignição são as responsáveis por gerar uma faísca e queimar o combustível. Se essa vela ela já está um tanto quanto desgastada, a faísca produzida muitas vezes acaba não sendo suficiente para queimar o combustível em sua totalidade. Ou seja, se esse combustível chega em estado de vapor, por exemplo, no interior aqui do catalizador, o que acontece? Em contato com essa peça em altíssima temperatura, aquele combustível, aquele vapor entra em combustão. E aí acontece exatamente esse problema que nós temos aqui nesse catalizador, o derretimento aqui do interior. Ou seja, todo esse derretimento aqui causa uma restrição de passagem dos gases de escape e assim o motor fica um tanto quanto sufocado. E aí gera perda de potência, aumento de consumo e até mesmo as falhas. Portanto, cuidar aí das velas de ignição é extremamente importante. Assim como também, claro, os próprios bicos injetores. Se você não tiver a dosagem correta ali de combustível e mandar um combustível em excesso, a mesma coisa vai acontecer. Por isso, certifique-se também da manutenção quanto a eles. E aí vai uma dica muito importante para você. Utilizar, por exemplo, aditivos junto ao combustível pode ser um grande aliado. E até mesmo, tem um aditivo que vai auxiliar na manutenção do próprio catalizador. Ele realiza uma manutenção, seja preventiva ou então corretiva. Que é exatamente esse aditivo que eu estou colocando aí na tela. E aí já responde uma das dúvidas frequentes aqui no canal. Devo ou não limpar o catalizador? Pois é, a limpeza seria exatamente com esse uso de aditivo. Basta então você colocar ele junto ao combustível, espera o tanque chegar na reserva, coloca ele e adiciona mais 30 litros de gasolina. E assim ele já vai realizando toda a limpeza, descarbonizando completamente esse catalizador. Que esses depósitos de carbono geram também esse tipo de restrição. E assim, livrando toda a carbonização, você consegue fazer com que esse motor possa respirar muito melhor. Agora, o terceiro fator que também gera danos aqui e também um excesso de carbonização, como eu acabei de falar para vocês, que gera esse tipo de problema de restrição, é o uso de óleos lubrificantes fora do especificado. Aqui, por exemplo, eu tenho dois óleos lubrificantes com excelente pacote de aditivos e principalmente que atendem a normas extremamente rigorosas. Como, por exemplo, a norma Dexos 2. E aqui eu tenho também um outro óleo lubrificante que também é indicado aí, seja para motores diesel ou até mesmo motores flex. São compatíveis com o filtro de partículas diesel, o filtro DPF, que é extremamente sensível à carbonização. Ou seja, são óleos lubrificantes com baixíssimo teor de enxofre. E esse fato de ser baixo teor de enxofre, ajuda então na durabilidade desse próprio catalisador. Portanto, respeitar as normas e utilizar um óleo lubrificante de altíssima qualidade também vai prolongar aqui a vida útil desse catalisador. E um outro ponto também que vale ressaltar, óleo demais também pode gerar danos, porque um óleo em excesso, acima do nível, vai ser queimado também em excesso. E essa queima também vai gerar uma carbonização e restrição nesse catalisador. Então, atenção a tudo isso que eu falei para vocês. E se você tem qualquer tipo de dúvida a mais, deixa aqui nos comentários. Tem problema com o seu carro? Deixa aqui também, porque a sua participação é fundamental. É com base nela que nós queremos todos os conteúdos, tudo para ajudar você a cuidar bem do seu carro. Gostou da informação? Deixa um like que faz total diferença aqui para nós. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.